E pronto E aí E aí E aí E aí E aí e eu vou já três horas Beleza Vou procurar o gelo aqui E agora por aqui Tá andando ali Pronto Eu já tá sentimento Beleza Eu não estou lamento Vocês pegam o chão por causa da beleza as estrelas Eu vou entender como é que é a beleza igual elas tá beleza tirar a máscara vamos fazer essa agora a gente tenta fazer essa do gel que é cinco conchas as conchas é facinho pegar pessoal mas não é aqui tá em bahari eu vou mostrar outra entrada de bahari para vocês desculpa aqui ó já mostra aqui para vocês onde que é outra entrada de bahari eu vou deixar esses itens no meu baú e vou atrás de novos beleza se estiverem gostando aí pessoal curta e se inscreva no meu canal tamo junto tá deixa eu ver aqui deixa eu ver todos esses itens aqui ó pronto com isso aqui para pegar mais foco as plantações enquanto tá de boa tranquilo a gente mora de novo e já vou plantar ah deixa eu pegar a semente aqui para plantar esqueci a da semente Samara e a única semente que eu tenho por enquanto aí tem essa aqui também né eu vou jogar dele mas eu acho que não vai ficar tão grande não mas dá dúvida de quantas luz vamos ver aqui vamos ver aqui pronto então vamos começar a pegar as coisas que eu preciso das conchas deixa eu mostrar outra entrada aqui para vocês e aqui quer ver ó entrada mais perto de bahari só vir aqui ó pronto aqui a gente pega as conchas vou mostrar facinho onde tem o que é o louco que eu te falei ó se assustar ele ele corre só em cima da árvore vou mostrar porque eu estou sem flecha pronto, se você quer atrair ele e derrubar derrubar a árvore, só que você não tem força para derrubar essa árvore não tem teste aqui não dá para derrubar também tem teste aqui deixa eu ver o inferior desse acho que essa aqui vai olha o lobo secreto ele fica invisível vocês viram? olha o barulho dele invisível esse barulho dele é subindo na árvore um inseto as vezes dá para vir no auge de muita gente na mesma área quebrar aqui pegar essa madeira nova acerne a gente vai explorando aqui essa área e mostrando para vocês também essa área que está bem bugada ainda a barralha sempre bugou para caramba é o de hoje não aqui é a casa da bruxa deixa eu ver se ela está em casa a bruxa que é muito bonita deixa eu ver se ela está aqui eu já apresento para vocês ela eu acho que ela não está não talvez ela está aqui no quarto está aqui ó está o da tamba lá está uma espécie de trilhante você veio até aqui ó está ela te procurando procurando por mim não é eu fico lisonjeada tem um pouco de companhia especialmente se ela vem de um jeito tão fascinante principalmente como um presente pode ser desembrulhado deixa eu ver se dá para dar algum item para ela ela gosta de um monte de coisa visitada não gosta de folha doce talvez cigarro e cerulha também não então acho que ela não gostar de nada vou ter que pegar outros itens o de boné da caverna no cerne também não e um desses também não então vai ficar devendo mas essa é a tal da tamba não mas você me pergunta aí as conchas bem simples pessoal você olha aqui no mapa também daqui aonde tem essas praias aqui que fica bem fácil marcou vai até lá e pronto ó a árvore secreta aqui pessoal que só com vários jogadores você consegue quebrar vou ter que chamar ajuda deixa eu ver o que hora que eu tô tô na sim tchu o que 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 é sítio vamos ver se eu vou me ajudar caralho que tão vindo aí vocês vão ver essa madeira secreta obrigado tem outra aqui? acho que o cara bugou só acho ele ta bugado todo mundo ganha lembra pessoal? obrigado que legal agora parece um balãozinho quando eles falam que da hora olha essa madeira que eu vou mostrar pra vocês depois tem um baú que eu vou mostrar pra vocês bem secreto ó cadê? no lugar ta o palinho eu vou chamar pra vocês não tenho força pra quebrar palinho é eu não posso vamos vamos lá olha uma outra eles tão com sorte deixa eu ver oi tudo bem? vou esperar o povo viu que é que eu eu me me que eu eu que é Trollando porquê! Trollando porquê! vou mostrar o item aqui para vocês pessoal isso aqui é madeira secreta o madeira imbuída de fluxo, lembra do fluxo lá? e só mais para frente você vai poder usar ela tá? É sempre bom pegar Por isso que eu tô esperando o povo vir aqui E com esse machado base É muito difícil pegar, pessoal Mas é muito padrão Dá uma conferida É isso mesmo É quase impossível você cortar sozinho Porque ela ressuscita Ela regenera Tá vendo como é um jogo cooperativo? Galera Eita, você tá regaçando, senhor Pena que ele tem mais nenhuma e flecha Nenhuma Onde o povo vai cortar isso aqui? Esperar o povo Ó, você quer adicionar uma pessoa? Pessoal, você vem aqui Vou adicionar esses dois, ó Você vem aqui, ó Roman Como é o nome dela? Daleira Aqui, ó Você vem aqui Convidar para o grupo A gente será amigo O outro é o Ronan Não sei o quem Ronan Vamos ver se vai aceitar Pronto Vamos ter convite para os dois Vamos ver se vai aceitar Pronto 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 Eu acho que vai aceitar Música Música